É suízo! Então vá, vamos! Isso eu posso! Coitado, e há culminado a música! Então, nós vamos cantar este... o meu último símbolo, que conta com a participação Quanto aos meus ambus, sorte dele! O que é que já ouviu? Malta! Isto não é maioria! Ainda! A partir desta noite espero que seja a maioria! Chama-se Dois de Crescimento e... vai sair do meu álbum e conta aqui com a participação do António Tenho muita sorte! Ele é muito especial para mim! Ai, quer o bem! Força! E pronto! Já está a não fazer janela? Vamos! 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 Se me trancam em mim mesma Não me conformo cá dentro Enquanto ao mesmo tempo Cresco além de mim Eu cresco além de mim Afestando-me do centro Viro e choro Tão como o céu Mudei na mão, muda porque eu E assim, e até o vento E depois do crescimento Me enganar, e quando em ver Eu cresço mais do que é feito Essa me pede pra ficar Viro costas e nem tento Vou além de mim Afastado do convento Sou da lua, está o pôr no céu Pôdo-lhe adormar, voltar por mim E assim, e até o vento Me enganar, e depois do crescimento Me enganar, e quando em ver Eu cresço mais do que é feito E assim, e até o vento Toda a sua razão Fala coração E assim, e até o vento Tenho dores de crescimento Me enganar, e quando em ver Eu cresço mais do que é feito E assim, e até o vento Me enganar, e quando em ver Eu cresço mais do que é feito E assim, e até o vento E assim, e até o vento E assim, e até o vento Muito obrigado Obrigada.